Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, como eu disse, nós continuamos a leitura dos capítulos de São João que dizem respeito à Última Ceia e Jesus está nesse clima de despedida, onde Ele vai para o Pai e Ele vai para nos preparar um lugar. A pergunta de Tomé, que diz que não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho, dá a ocasião de Jesus de explicitar que Ele não somente nos precede e vai preparar um lugar para nós lá junto de Deus na felicidade, na felicidade eterna do Pai e do Filho e do Espírito Santo, naquela festa magnífica que é vivermos com a Santíssima Trindade, mas Ele, enquanto perdurar a história da humanidade, será sempre o caminho. Vamos explicar isso, veja só, a história da humanidade não é para sempre, ela vai ter um fim, vai chegar uma hora em que nós todos iremos para Deus e o Cristo irá entregar ao Seu Pai toda a criação, todo o cosmos e nós viveremos a felicidade perfeita, a felicidade e a união com Deus. É isso que o livro do Apocalipse chama de núpcias do Cordeiro, ou seja, o casamento entre a humanidade redimida e Deus. Esse casamento se dá através da humanidade de Cristo. Pois bem, lá no céu, por toda a eternidade, o homem Jesus, a humanidade de Jesus será instrumento de Deus, através do qual nós iremos nos unir, nos unir a essa felicidade que nos espera. Só que além de Jesus ser instrumento eterno lá junto de Deus na felicidade, Ele é, digamos assim, o vínculo que nos une, Ele é, digamos assim, o lugar onde nós encaixamos dentro deste projeto extraordinário de nós vivermos a felicidade de Deus, além disso, aqui, enquanto este mundo for mundo, enquanto tivermos a nossa história tão cheia de sofrimentos e de alegrias, Ele será sempre o caminho. Sim, a humanidade de Cristo é instrumento de Deus também para isso, para que a gente vá trilhando o caminho. Quem é que nos salva? Deus nos salva, mas Santo Agostinho diz assim, aquele que te criou sem ti não quer te salvar sem ti. Nós precisamos trilhar um caminho, precisamos fazer a nossa parte, precisamos colaborar com Deus. Agora, essa nossa colaboração, esse nosso caminho a ser trilhado já está pavimentado, mapeado, tranquilo, é o caminho, é Jesus. Isso quer dizer o quê concretamente? Bom, quer dizer algumas coisas bastante básicas. Primeiro, que Jesus é aquele ao qual nós precisamos estar unidos, unidos através do batismo, unidos através da fé, unidos através dos sacramentos, mas não somente isso, Ele também é o modelo que nós precisamos imitar, ao qual nós precisamos nos configurar para que vá sendo gerado o Cristo em nós. Sim, porque na verdade, no fundo, no fundo, só existe um único filho, é Nosso Senhor Jesus Cristo e é sendo filhos Nele, sendo membros do corpo Dele, nos comportando como Ele se comporta, agindo como Ele age, sentindo como Ele sente e nós vamos cada vez mais gerando este Cristo total com cabeça e membros para que nós possamos entrar na glória e na felicidade do céu. Então, quando Jesus diz o caminho, uma coisa bastante prática para você levar desse Evangelho para casa, o seguinte, falar como Jesus falou, pensar como Jesus pensou, sentir o que Jesus sentia, este é o caminho, vá imitando a Jesus e Ele, ressuscitado, vai tocando o seu coração e transformando você e transformando cada vez mais você num membro do corpo Dele, assim Ele será caminho de forma bem concreta para que você entre na vida. Deus abençoe. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.